O Internacional sucumbe na Liga Arena em Curitiba e tem o primeiro revés na temporada no Campeonato Brasileiro. O 1x0 lá na capital paranaense faz com que o clube perca algumas posições na tabela, mas principalmente em termos de ataque, em termos de expressividade de meio campo e uma possibilidade de Wanderson estar entrando no departamento médico complicam a vida do nosso Colorado. A gente vai entender um pouquinho do que aconteceu hoje à tarde lá em Curitiba, então fica comigo até o final do vídeo também, te inscreve no canal e ativa a notificação, que sempre é importante, os conteúdos aí estouram no teu celular. E mais, deixa o like, que o like sempre é importante porque me leva mais longe, né? O teu like faz com que o algoritmo do YouTube entenda que tu gosta dos conteúdos aqui e que principalmente os colorados e as pessoas que andam contigo, conversam contigo junto aí nas tuas redes ou até mesmo no teu grupo de contatos também possam receber o meu material. Eu acho que a gente pode avaliar primeiro de tudo, tá? O Inter não mereceu a derrota. O Inter foi melhor que o Atlético em inúmeros momentos, tanto que a arquibancada em um determinado momento da Liga Arena houve vaias, né? O técnico Cuca houve vaias, os jogadores do Atlético houve em vaias, justamente pela supremacia colorada em campo. O Inter conseguiu postar uma defesa bem armada, um meio de campo com uma saída razoável com o Rômulo, mas o grande problema foi Maurício e Vanderson, que jogaram muito abaixo daquilo que a gente está acostumado. O Maurício, inclusive, desde o jogo contra o Juventude, vem produzindo abaixo daquilo que é o esperado e também daquilo que a gente sabe que ele pode produzir. O Vanderson não ganha mais as jogadas, aquelas boas e velhas do X1 que a gente dizia, né? Em que ele partia, não só com a bola dominada, mas em muita velocidade pelo lado esquerdo e deixava o marcador para trás. Isso não aconteceu agora na Liga Arena. E o Inter, basicamente, jogou contra um time que veio postadinho, bonitinho na defesa, mas que tinha pouca criatividade. Às vezes com o Fernandinho, às vezes com o Eric, mas o Canóbio também cansou de bater no time do Internacional, depois vai expulso, mas isso já com 41 do segundo tempo, um juiz fraquíssimo, 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 invertendo faltas, distribuindo cartões amarelos em demasia para o time que não era o da casa, né? O Colorado. E aí, óbvio, né? Que isso faz com que o jogo vá ficando mascado, o próprio Inter fique nervoso e também as questões todas que envolvem a condução da partida. Claro, não foi por causa do juiz que o Inter perdeu. Não foi por conta da má arbitragem e dos cartões amarelos e tudo isso que eu falei. Tem a ver com Rafael Santos Borré, que pelo quinto jogo consecutivo joga 90 minutos e não consegue marcar o seu gol. Agora, uma questão. Ele recebe bolas, ele tem chances, eu não sei se é a ansiedade, eu não sei se é o preciosismo de tentar tirar do goleiro alguma bola que ele possa bater com o pé. As duas bolas que ele fez, né? Contra o Palmeiras de cabeça, que a bola vai ao lado esquerdo em cima. E agora, hoje à tarde, né? Domingo à tarde, lá na Ligarena, que ela bate na trave, também são talvez preciosismo de um cabeceio ou ansiedade, enfim. A grande verdade é que Rafael Borré recebe a bola do jogo, vinda de Gustavo Prado, em uma belíssima assistência. E no final das contas, o colombiano acaba batendo uma em cima do goleiro e num rebote que ele mesmo tem a chance de concluir, acaba chutando cruzado, fraco, e Thiago Heleno recupera a bola para o adversário. Da coletiva de Eduardo Cudê, fica alguma questão e principalmente uma revelação. Lucas Alário está com uma suspeita de fratura, de fissura na costela. E por conta disso que foi preservado no jogo hoje. Ainda que a assessoria do Inter diga para os jornalistas que foi por conta de preservação a respeito do joelho, a respeito do gramado sintético da Ligarena e as possibilidades de lesionar em cima de um histórico que o argentino tem já de problemas no joelho. Fica claro se o Inter vai esclarecer isso, se o Cudê daqui a pouco entendeu errado alguma pergunta ou se expressou mal, ou simplesmente se a assessoria e o departamento de futebol não combinou com o técnico, que isso não seria vazado. Porque, inclusive, essa resposta ela vem a partir de uma pergunta do Lucas Collar, que está lá pelo Vozes do Gigante. Porque o Lucas pergunta quando é que vai voltar o Valencia, quando é que vai voltar o Arangues. Os lesionados vão poder jogar agora no jogo contra o Delfim, porque é um jogo importante da Copa Sul-Americana. E o Cudê diz eu não vou mentir para ti. E aí ele fala do Alário. E também fala que os outros jogadores também não devem jogar na partida de quinta-feira. inclusive, já que estamos falando de DM, se são, ó, Fernando, o Ioran, Arangues, o Valencia e o Alain Patrick. Tem o Alário agora, né, que ainda não está confirmado no departamento médico, mas em cima disso que a gente falou, do Cudê. E o Wanderson. Esse é o principal problema agora da próxima quinta-feira. E eu vou dizer mais, tá? Eu arrisco dizer que Delfim e Atlético Goianiense em casa, ele não joga. Porque há uma suspeita de fratura no pé, no pé esquerdo. Pode ter sido duas coisas. Ainda, claro, necessita de exames e maior detalhamento. Mas pode ter sido duas coisas. Uma, uma fratura no pé esquerdo ou uma lesão ligamentar. Se for a fratura, no mínimo, um mês e meio. Se for lesão ligamentar, dependendo do grau, no mínimo, quatro meses. Ou seja, pode estar, de repente, até fora da temporada o Wanderson ou ainda chegando ali no finalzinho do segundo semestre para talvez ser alguma opção para o técnico Eduardo Cudê. Para a gente não falar que não dizemos coisas boas do jogo, individualidades principalmente, Robert Renan, que voltou a ser titular desde o jogo contra o Juventude. Muito bem postado, não só na defesa, mas na parceria com o Vitão, na saída de bola e condução de alguns inícios de jogada. Também com muita segurança na bola aérea. É um excelente jogador. E volto a dizer, como disse, em outros conteúdos aqui do canal. Espero que tenha aprendido a lição do Juventude. Para então, sim, sem cavadinha, sem desprezar ou menosprezar o adversário, saiba que é um jogador promissor, é um jogador de excelente qualidade e técnica e pode crescer muito ainda na competição, tanto no Campeonato Brasileiro, quanto na Copa do Brasil, quanto na Copa Sul-Americana. E aí, depois, seguir a sua vida na Europa. E por último, Gustavo Prado, que mais uma vez entrou bem, com desenvoltura, partindo em direção ao ataque em boa parte de suas jogadas. Eu costumo brincar com os guris aqui do Vozes de que o Gustavo Prado não toca para trás. Ele ou toca para o lado para receber ou ele vai para o confronto. Ele vai para a frente. É um jogador que, mesmo jovem, menos de 20 anos, não sentiu o peso da camisa do Inter, a responsabilidade de um jogo como o jogo na Arena da Baixada, na Liga Arena. E sim, vai ganhando cada vez mais créditos com o técnico Eduardo Cudê e buscando, quem sabe, até mesmo uma titularidade. Uma vez que Wanderson, como eu disse, está fora do jogo de quinta-feira e provavelmente no de domingo. Precisa revezar os jogadores, Cudê? Então, faz o seguinte, tem um aí pedindo passagem e o nome dele é Gustavo Prado. Bota o Wesley na esquerda, joga o guri para a direita e está tudo resolvido com o Maurício um pouco mais centralizado ou até com outra alternativa, Bruno Henrique ali, Thiago Maia, enfim, agora, como diz o Ribeiro Neto dentro do Donos da Bola, Cudê, a hora é custê, ok? Se tu chegou até aqui, mais uma vez, eu te agradeço, meu parceiro, não te esquece, kto.com é onde a diversão acontece e o cupom Ernst te dá 20% de free bet no teu primeiro depósito. Deixa teu like, te inscreve no canal e se inscreveu? Bota ali o sininho, ativa o sininho porque sempre que tiver conteúdo novo estoura no teu celular ou no teu e-mail. Beleza? A gente vai se falando. Falou! Tchau!